Tipo, barê-la-bê-la-bê, barê-la-bê-la-bê Barê-la-bê-la, barê-la-bê-la-bê Você, mãe é de tudo meu Você, que cedo encadeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, um beijo bom de sal Você, de cada tarde vai virar Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei, sonhei Você pra mim, bem mais pra mim, mais só Você, você, você Você, você virá Você, tristeza que eu criei, sonhei Você pra mim, bem mais pra mim, mais só Você, tristeza que eu criei, sonhei Você pra mim, bem mais pra mim Você, você Você, tudo Você, tudo Você, tudo